No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você divulga os links da Monetize lá no Google Ads da forma correta. Qual é o link correto e onde você precisa colocar lá no Google Ads. E também, principalmente, eu vou te mostrar como você instala o pixel de rastreamento, que é um pouquinho diferente das outras plataformas. E aí pessoal, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu sou a Dani Neves. Nesse vídeo então eu vou te mostrar como você divulga os seus links de afiliado da Monetize lá no Google Ads e também vou te mostrar como você instala o pixel de rastreamento, porque muita gente tem dificuldade por ser um pouquinho diferente das outras plataformas. Então eu vou fazer o passo a passo com você para você entender e cadastrar direitinho para não perder aí as suas comissões. Então agora vamos lá, eu vou compartilhar a tela do meu computador com você para te mostrar tudo isso na prática, vamos lá. Então vamos lá, quando você entrar na Monetize, essa é a tela que você vai encontrar. E aí para você acessar os produtos, você vem aqui nessa aba em loja. Os primeiros produtos que vão aparecer para você são esses mais famosos, aqui o Hall da Fama. E aí logo aqui do lado, olha, você encontra produtos digitais e produtos físicos. No caso aqui, eu vou escolher um produto digital para divulgar lá no Google Ads. Então eu vou clicar aqui em produto digital. Então vamos supor que eu fosse me afiliar a esse produto aqui, Robô Milionário. Eu cliquei em cima dele, aqui é a página do produto com as informações dele. E aí quando você desce um pouco lá embaixo, vai ter os termos de afiliação para você saber se tem alguma proibição de divulgar no Google Ads. Quando tem proibição, vai estar aqui. Se não estiver falando nada aqui, é porque o produtor não se importa e aí você pode divulgar. E aí é só você clicar aqui em promover esse produto e confirma aqui em sim. Aqui aparece uma mensagem falando que eu já sou afiliada, acabei de me afiliar ao produto. Porque nesse caso, desse produto, a afiliação ela é automática. Ou seja, eu não preciso enviar uma solicitação para o produtor para depois ele me aceitar. Então quando a afiliação não for automática, a diferença é que você vai ter que esperar a aprovação do produtor. Para poder pegar os links de afiliado aí para divulgar. Essa é a única diferença. Então depois que você se afilia ao produto, para você encontrar os seus links de divulgação, é só você vir aqui na barra lateral aqui, em links URLs. E aí aqui vão estar todos os seus links que você pode usar. Olha, o link para a página de vendas, link encurtado, um link específico para redes sociais e também outros aqui embaixo. Enfim, aí a página que a gente vai utilizar é a página de vendas do produto. Então aqui, lembra que eu falei lá no começo do vídeo que na Monetize a instalação do Pixel é um pouco diferente? Isso porque a gente vai primeiro instalar o Pixel e aí quando a gente instalar o Pixel, a gente vai gerar um novo link. E é esse link novo que a gente vai divulgar lá no Google Ads. Se você não entendeu, não tem problema porque a gente vai para a prática e agora você vai entender. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui no Google Ads, a gente vai vir aqui em ferramentas e configurações para instalar o Pixel do Google Ads lá na Monetize. Então clicando aqui, você vai vir aqui em medição e vai clicar em conversões. Agora vai aparecer esse maisinho aqui, você clica em cima dele para adicionar uma nova ação de conversão. Vão aparecer essas opções aqui, você clica em site. Em categoria, você vai selecionar compra. E nome da conversão pode ser o nome do produto. No meu caso aqui é o robô milionário. Beleza, agora em valor, você vai usar o mesmo valor para todas as conversões. No meu caso aqui, eu ganho R$105,90 por cada venda que eu fizer. Então eu vou colocar aqui R$105,90. Ou seja, isso significa que toda vez que eu fizer uma venda, o Google vai me mostrar quanto que eu vendi R$105,90. Aqui em contagem, você pode colocar todas ou você pode colocar uma só também. Não está errado colocar todas e também não está errado colocar uma só. Agora você clica em criar e continuar. Vai aparecer essa tela e você vai clicar na primeira opção, instalar tag por conta própria. Você vai descer lá embaixo, vai passar por esse primeiro quadrado, por esse primeiro código e vai chegar no último código aqui. Agora a gente vai precisar copiar parte desse código, mas a gente não consegue copiar direto aqui. Porque quando você clica, ele seleciona tudo. Então a gente seleciona tudo e copia. E agora a gente vai colar lá no bloco de notas. Beleza, deixa copiado aqui. Agora a gente vai lá na Monetize para instalar isso lá. Vamos lá. Na Monetize, você vem aqui na página do produto. E logo depois aqui dos seus links de afiliado, vai aparecer campanhas. E você vem cadastrar campanha. Em nome, você pode colocar o nome do produto. Aqui em URL de destino, você deixa página de vendas mesmo. E em pixel de conversão, a gente seleciona Google. Executar no boleto? Sim. Porque aí quando tiver uma geração de boleto, a Monetize também vai avisar o Google para ele avisar a gente. Então você mantém aqui em sim. Agora é aqui que a gente vai colar aqueles dados, aquele código que a gente acabou de copiar. Então a gente vai no bloco de notas. E aqui a gente vai precisar dessa parte aqui, ó. Onde começa com a W e termina lá na vírgula, né? Antes da aspa, na verdade. A gente vem depois da aspa, começa no a W e vai até o C. Tá vendo? A gente pega toda essa parte que tá entre aspas. E aí você clica no botão direito em copiar. E você cola tudo isso aqui em ID. Se você ficar com alguma dúvida, é só você vir aqui em exemplo, olha. Quando você vem aqui em exemplo, ele te mostra exatamente o modelo do código que você precisa colar. Então é tudo isso aqui, vai em ID. Agora a gente vai copiar a parte desse código pra colar aqui em label. Então você vem aqui depois da barra, até o final. Então sem pegar a barra, você copia o resto todo até o final. No botão direito, clica em copiar e cola aqui em label. E aí você clica em salvar campanha. Agora sim, a gente criou um novo link com o pixel já cadastrado nele. Então é esse link que a gente vai usar pra divulgar esse produto. Agora tem mais uma peculiaridade. Quando se trata de monetize, o Google Ads não aceita nenhum link dessa plataforma. Assim que você sobe, se você mandar direto pra esse link, o Google vai bloquear, vai travar sua campanha. Então o que a gente faz? A gente vai camuflar esse link. Ou seja, a gente vai mudar o endereço desse link lá num site chamado Bitly. Se você já tiver um site próprio e já tiver um plugin clonador, você anuncia com o site próprio, é claro, né? Essa opção aqui do Bitly é pra quem ainda não tem site próprio, tá? Então a gente vai pegar esse primeiro link, copiar e a gente vai vir aqui nesse site Bitly. Então o endereço do site é esse aqui, ó, app.bitly.com. Assim que você entra, você vai se deparar com essa tela aqui. E aí, tá vendo esse botãozão laranja? É só clicar em cima dele. E aí vai abrir esse espaço aqui do lado direito pra você colar o seu link de afiliado. Então você clica aqui com o botão direito, colar, ou então Ctrl V aí do seu teclado, né? E agora a gente vai renomear o link. Então a gente clica aqui em cima e a gente pode apagar essa parte aqui depois da barra. E vai ficar Bitly barra e o que a gente escolheu, que pode ser o nome do produto. Vou colocar robô milionário. Então eu vou colocar robô milionário oficial. E aí você aperta em save lá embaixo. Tá vendo? Deu erro. Ou seja, tem alguém que já tá usando esse mesmo nome. Eu vou tentar de novo. Colocar três os aqui pra ver se vai. Agora foi. E pronto, aí eu venho aqui e copio o link. E aí você não esquece de finalizar aqui no Google, então você clica em próximo e em concluído. Agora eu vou te mostrar onde você coloca o link correto aqui no Google quando você criar a sua campanha. Aqui eu vou te mostrar já onde você vai colocar o link. Se você não sabe criar a campanha do zero, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino passo a passo. Desde criar sua conta, pegar o código promocional do Google, até criar a campanha, criar grupo de anúncio e criar os anúncios passo a passo. E aí se você precisar é só você ir lá assistir. Então vamos lá, onde vai o seu link de afiliado? Aqui logo quando você for criar o seu anúncio vai aparecer essa opção URL final. A URL final é a URL da página do produto. Pra onde as pessoas vão quando elas clicarem no seu anúncio. Então você vai pegar o seu link de afiliado que você acabou de copiar lá do Bitly. Vai copiar ele numa nova aba aqui. E vai apertar o enter. E aí vai redirecionar pra página de vendas do produto. Lá em URL final então é esse link aqui que a gente precisa. Você vem aqui e copia. Volta aqui em URL final. E cola. E aí você vai terminar de preencher o seu anúncio. E aí vai chegar nessa parte aqui embaixo. E você vai apertar em opções de URL do anúncio. Tá escrito modelo de acompanhamento. É aqui que você vai colar o seu link de afiliado lá do Bitly que você camuflou. Então a gente já copiou o link lá do Bitly. Então a gente vem aqui em modelo de acompanhamento. E clica em colar. Então recapitulando aqui em URL final. Vai a URL da página de vendas do produto. E o seu link de afiliado camuflado lá pelo Bitly. Já com pixel de rastreamento instalado. Vai aqui em modelo de acompanhamento. Lembrando que se você não colocar em modelo de acompanhamento. Seu link de afiliado. Você não vai receber a comissão. Porque a monetize não vai ter como rastrear. Que foi você que fez a venda né. Então você clica em salvar e continuar. E tá pronto. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E deixa aqui nos comentários para eu saber o que você achou. E se você tem alguma dúvida. Eu faço questão de responder. Então é isso. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até o final.